Tá piscando, irmão! Peraí que eu vou ver! Tá rápido! Então você tá piscando, já sabe, irmão! Tá gravando! Tamo indo fazer uma homenagem pro Rafael Tamo indo agora fazer uma homenagem pro Rafael que faleceu e foi assassinado Cozinaço aí pro irmão Rafael que faleceu aí Foi assassinado trabalhando E aí E aí E aí E aí Triste, pessoal! Triste! Perdemos um amigo aí E 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 aí Oi, espera aí, ficou no farol. Farol! Igual nós que faz entrega pra um pra todo lugar. E aí mano? Bom, fala pessoal do Bad Boy que nós estamos indo lá. Seu carro tá vazando aí, seu carro aí ó, tá vazando. Nossa homenagem aí pro Rafael, vai lá mano. E aí 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 Essa profissão nossa sofrida demais, velho. A gente corre muito risco. Fala pra você, mano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Vamos, vamos parar ali. Vamos, vamos alguém lá com a gente, mano. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL